Oi! Oi! Zeca Camargo, você sabe muito bem que eu sou a rainha do spoiler. Eu tô curiosa pra saber do melhor da noite. O que eu quero saber é o seguinte, aqui na Band FM a gente fala assim, de amor. A gente toca música pra caramba. Eu quero saber se o melhor da noite vai falar de amor. Se vai tocar música boa, conta aí, vai, conta pra gente. Cacá, imagina se um programa comigo não ia ter música. É claro, isso é a minha prioridade. Eu quero receber as pessoas aqui, quero descobrir talentos novos. Quero trazer muita coisa que eu ouço por aí, que eu ouço em internet, que eu ouço nos streamings, que eu ouço em shows assim, pra cá, pro palco do melhor da noite. E quando a gente fala de música, a gente fala também de romance. É claro, temos um quadro especial onde justamente vamos pegar a faixa aí que às vezes a gente esquece que... Poxa, será que as pessoas ainda se apaixonam depois dos 60, 65 anos? Eu acho que sim. E a gente vai mostrar histórias emocionantes. Vai promover encontros muito bacanas. E eu tenho certeza que as pessoas vão se divertir, vão se emocionar e vão também se inspirar. Se você tá sozinho, se você tá assim. Não é seu caso, né, Cacá? A gente sabe. Mas, pra todo mundo que tá acompanhando o lado da noite, sejam bem-vindos aqui pra quem sabe encontrar o seu romance. Música, romance, informação, diversão. Vai ter tudo pra vocês e eu tô esperando, hein? Música, Música, Legenda por Sônia Ruberti